E algumas mentiras beijarão sua cor Coloca-se a pessoa atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma no passado E o sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a mão Cansou de errar a mão O seu neto desabou Perdeu o chão E mais de uma plaquinha de atenção Um novo amor em construção De olho, de olho e de olho Vou reclamar de coração E vai ter amor espalhado Nas paredes pé de chão E de jovem, de jovem Vou reclamar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes pé de chão Diabos, mentiras beijarão sua cor Coloca-se a pessoa atrás da outra E eu entendo você E o seu amor tem trauma no passado E o sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você E o seu coração E o seu coração perdeu a mão Cansou de errar a mão O seu neto desabou Perdeu o chão E mais de uma plaquinha de atenção Um novo amor em construção De olho, de olho, de olho Vou reclamar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes pé de chão De olho, de olho, de olho Vou reclamar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes pé de chão Nas paredes pé de chão